Vem, vem caminhar Santa Saracadia, abençoe essa terra De alegria e amor, prosperidade e fé Santa Saracadia, abençoe essa terra De alegria e amor, prosperidade e fé Bate palma cigano, bota o pé na estrada Com um olhar adelante e alegre a caminhada Bate palma cigano, bota o pé na estrada Com um olhar adelante e alegre a caminhada Salve o sol e a lua, salve a perna família Salve a estrela cigana, com sua força bonita Salve o sol e a lua, salve a perna família Salve a estrela cigana, com sua força bonita Vem, vem caminhar Com os ciganos da terra Com os ciganos do mar Vem, vem caminhar Com os ciganos da terra Com os ciganos do mar Santa Saracadia, abençoe essa terra De alegria e amor, prosperidade e fé Bate palma cigano, bota o pé na estrada Com um olhar adelante e alegre a caminhada Bate palma ritmo, bota o pé na estrada Com um olhar adelante e alegre a caminhada Salve o sol e a lua, salve a perna família Salve a estrela cigana, com sua força bonita Salve o sol e a lua, salve a perna família Salve a estrela cigana, com sua força bonita Salve o sol e a lua, salve ao sol La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Vem caminhar Com o se pão da terra, com o se pão do mar Vem, vem caminhar Com o se pão da terra, com o se pão do mar Toda para a caminho Legenda Adriana Zanotto